Olá, alunos! Alunos, olhem só! Essa aí é a Xirra. This is Xirra. Alunos, what's Xirra doing? O que a Xirra está fazendo? Olhem só! Is she playing? Ela está brincando? Ou is she taking a bath? Ou ela está tomando banho? I'm still there! Marquem a opção correta. Yes, I love so much! So, bye, bye! Lembre-se, wear mask. Usem máscara. Bye, bye! Tchau, tchau!